Estamos aqui em frente à marina para mostrar os escritórios que fazem parte da outra unidade que já foi apresentada, onde era o restaurante brasileiro. Essa unidade fica de frente para a Bahia, em frente à marina, em frente para a Briqueuqui, exatamente no Mandarim Oriental Hotel. Essa é a primeira sala. Aqui nós temos um corredor que vai levar para a unidade principal ali, aquela última porta. Aqui temos mais uma sala. Essas primeiras salas possuem uma vista para a Bahia. E essa unidade é a que dá acesso para a marina. Aqui nós temos uma terceira sala. Outra sala aqui, seria a quarta sala. Quinta sala. E a sexta sala. Bom, então são seis salas de escritórios que incluem na unidade lá de cima. cada sala dessa apresenta um tamanho bem similar uma das outras, ok? e a sexta sala. Pois é, vamos aguardar mais a uma natureza. e aí e aí